E o momento da tentante é um período que a gente se sente muito sozinha. E o propósito de Deus não é apenas nos curar, mas nos levar e nos enviar pro nosso propósito. Olá, meus amorex, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu sonho há muito tempo e vim aqui gravar pra vocês. Espero muito que vocês gostem. É contando o nosso testemunho, né, a nossa história até chegar ao nosso peritinho. Então, por favor, deixa muito like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações de quando esse canal aqui publicar muitos vídeos novos pra vocês e bora pro vídeo. Tudo começou lá em novembro de 2020, onde eu e o Léo conversávamos, né, sobre querer ter um filho, tentar engravidar. Porém, a gente ficou com muito medo de não dar conta, de não ter condições financeiras o suficiente e decidimos adiar naquele mês. Mal sabíamos nós o que estava por vir pela frente. Então, no mês de dezembro, no início do mês, eu resolvi parar com o anticoncepcional. Parei. Porém, o medo dominou tanto o meu coração que lá no meio do mês eu voltei a tomar o anticoncepcional. Tomei por três dias e parei de novo e decidi confiar em Deus. Falei, ok, Deus, se o Senhor colocou esse desejo no nosso coração é porque tem um propósito. Eu sempre tive esse desejo de ser mãe, né, e resolvi confiar em Deus que tudo seria certo. No dia 4 de janeiro de 2021, resolvi fazer um teste de gravidez. Só que eu jamais imaginaria que, pra minha surpresa, daria positivo, gente. Foi um positivo tão fraquinho, mas eu tava assim, ó, em choque. Eu e o Léo, a gente descobriu junto. E mandei pra minha irmã perguntar se realmente era positivo. E ela já chegou aqui com presente de neném, um monte de coisa. E, gente, foi uma loucura um misto de sentimentos. Só que, ainda assim, a nossa ficha não tinha caído. Então, resolvemos fazer um exame de sangue. Fui lá fazer um exame de sangue e, pra minha surpresa, também deu reagente positivo. Ou seja, sim, eu estava grávida. E, então, logo nós marcamos uma consulta com o primeiro obstetra que apareceu na nossa frente. E ele confirmou, né, a minha gravidez. A gente fez a transvaginal. Porém, ele falou que não dava pra detectar o feto. Porque, provavelmente, eu estava de duas a três semanas. Estava muito no início. E com a transvaginal não daria pra observar, porque ele é muito pequenininho. Então, eu lembro que a gente saiu daquele consultório com sentimento de maternidade. De paternidade muito grande, sorrindo. E o Léo, a gente se olhava e só conseguia ficar rindo, assim, um pro outro. Ele com a mão na minha barriga. E foi uma cena que eu vou guardar sempre na minha memória, sabe? Eu nunca vou esquecer da gente saindo daquele consultório, assim, muito feliz. Porém, no dia 6 de janeiro de 2021, eu tive um sangramento com bastante coágulos e eu perdi o meu bebê. E eu lembro que eu não queria muito investigar, sabe? Por que eu tinha perdido. Queria focar só no meu trabalho, que eu tinha recém conseguido um trabalho muito bom, sabe? E eu queria estar focada. Porém, eu sabia que eu precisava investigar. Então, eu resolvi investigar melhor o motivo da perda. Então, eu fiz um preventivo, né? Com a minha médica daquele tempo. E ela viu que o meu útero tava com muitas feridas. Vou tá deixando aqui uma foto pra vocês. E, nossa, eu fiquei chocada, né? Nunca imaginei que ia estar assim. E ela pediu uma biópsia. Porque poderia ter algumas bactérias, alguns vírus. E, então, fui lá. Eu fiz a biópsia. Com muito medo, porque eu nunca tinha feito esse tipo de procedimento. Fiz a biópsia. E foi detectado um vírus. Então, ela falou que eu teria que fazer uma cauterização uterina pra remover esse vírus. Porque ele poderia evoluir pra um câncer se eu não tratasse. E eu fiquei, tipo assim, meu Deus, eu vou morrer. Uma coisa, eu jamais vou pesquisar coisas no Google, gente. Vocês não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Então, fiz a cauterização. Pra quem não sabe, a cauterização uterina. Eles queimam uma partezinha com cautério do teu útero e tiram essa ferida. Então, eu fiz a cauterização. E, depois de seis meses, retornei no consultório. Pra avaliar, né? Fazer outro preventivo. Então, ela constatou que meu útero estava limpinho. E eu pensei, ufa, agora vai. Porém, fazendo mais exames, eu descobri que eu tenho SOP. A síndrome dos ovários policísticos. A tão famosa SOP. Gente, meu mundo caiu. Porque eu já sabia o que era SOP, né? Então, eu fiquei, meu Deus, desolada. Foi descoberta através da tratamento marginal. Mas a médica me tranquilizou. Falou que eu poderia tratar através de metformina. Enfim. Então, tratei com a metformina. Fiquei alguns meses tomando, se não me engano. Porém, não deu muito resultado. Porque eu retornei pra fazer exames. E os meus ovários estavam crescendo cada vez mais. E os cistos estavam se multiplicando. Então, tipo assim, não tava fazendo resultado. Então, optei por vontade própria parar com a metformina. Porque eu tava passando muito mal também. Sabe? Nesse período, eu comecei a ter algumas conversas muito mais profundas com o Espírito Santo. E eu lembro que eu ouvi uma ministração que tocou muito meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Acho que bastante gente conhece a história da mulher de fluxo de sangue. Que é uma história muito famosa, né? Da Bíblia. Ela tinha um fluxo de sangue. Ela sangrava todos os meses. E ela era conhecida, sim. Como a mulher que tinha o fluxo de sangue. Ou a mulher do fluxo de sangue. E eu parei pra pensar quantas vezes nós somos conhecidas através de um problema que a gente tem. Como, por exemplo, a mulher que não consegue engravidar. A mulher que não pode ter filhos. E isso acaba frustrando muito a gente. E na Bíblia fala que quando ela encontrou Jesus, Jesus chamou ela de filha. Ele não chamou ela de Ah, mulher, é você que tem o fluxo de sangue? Não. Ele chamou ela de filha. Eu lembro que uma dessas conversas que eu tive, sim, com Deus. Eu chorei muito. Eu tava no meu quarto chorando muito. Tava com o coração machucado. E eu falava Deus, eu não quero ser conhecida como uma mulher que não pode ter filhos. Como uma mulher que não consegue engravidar. Eu quero que tu seja conhecida como o Deus que faz milagres. Como o Deus que vai realizar o milagre em mim. Porque eu tinha certeza que Ele ia realizar o milagre na minha vida. Não porque eu mereço, porque eu não mereço. Mas porque Ele é Deus. E no meio de todo o processo que eu passei, né? E hoje, eu vendo tudo, eu aprendi que o propósito de Deus não é apenas nos curar. Mas nos levar e nos enviar pro nosso propósito. Minhas amigas todas engravidaram ao mesmo tempo. Tava muito feliz também. E só que eu comecei a me sentir muito sozinha. Porque eu não tinha mais com quem me abrir, com quem conversar. Porque eu sempre conversava com elas. E eu não queria estar atrapalhando. Sendo aquela pessoa chata, tá falando. Tipo, ai, né? E atrapalhando aquele momento tão especial e tão único que elas estavam vivendo. Então, eu comecei a me sentir muito sozinha. Eu comecei a ficar no quarto, assim. Foi o momento que eu mais tive uma intimidade com Deus forte, assim. Sabe? Que eu tinha Ele como um amigo. E não que elas não fossem minhas amigas. Elas são. Só que eu não queria estar atrapalhando esse momento, sabe? Que é tão lindo de viver. A maternidade, a gestação. Então, ao invés de estar falando dos meus problemas pra elas. Eu queria estar falando sobre a gravidez. Eu queria estar falando sobre a revelação. Essas coisas, assim, sabe? Então, eu lembro que eu ocupava muito a minha cabeça com isso. Quando eu chegava no quarto, eu só sabia, sabe? Falar com Deus e conversar, sabe? Me abrir e conversar com Deus. E eu realmente te vi o Deus como uma caixinha de segredos. Eu entendo que o momento da tentante é um período que a gente se sente muito sozinha. E não é porque as pessoas não gostam da gente. As pessoas nos abandonaram. É que ninguém entende o que a gente está passando. Ninguém sabe o que a gente sente dentro de nós. Esse sentimento ninguém consegue entender. E não é por maldade que as pessoas se afastam. Não é por maldade que as pessoas param de falar sobre gravidez na tua frente. Mas é por precaução. Para não te machucar. Não te fazer sofrer. Então, veja com outros olhos, sabe? Eu comecei a ver isso com outros olhos. Não é por maldade. É porque eles querem o meu bem. Não gostam de me ver sofrer. E conversando muito com Deus, eu tive essas experiências que me aproximaram muito dele. Voltando ao assunto do médico, logo nesse meio tempo, troquei de médica. E porque eu já não estava mais aguentando, eu ia nos consultórios da minha antiga médica. Ela perguntava o meu nome. Ela me perguntava o que eu tomava para prevenir uma gravidez. Sendo que eu falava, doutora, eu estou aqui tentando engravidar. Não quero prevenir uma gravidez. Então, isso me deixava muito frustrada. Procurei outra médica. Essa outra médica é maravilhosa. Ela é muito boa mesmo. E ela me indicou a indução de ovulação. Eu fiquei muito contente, muito entusiasmada. Uh, tenho certeza que vai ser maravilhoso. E pode vir gêmeos também, mas eu fiquei com medo. Enfim. E quando ela me indicou a indução de ovulação, logo de início eu falei que sim. Tem até vídeo no canal, se vocês quiserem ver. Vou estar deixando o link aqui para vocês. E só quando eu cheguei em casa, eu estava no trabalho assim. Deus começou a falar muito forte no meu coração. E foi o primeiro não de Deus que eu ouvi. E foi um baque assim para mim. Eu pensei, Deus, não quer que eu tenha filhos? Como assim? E foi um não de Deus. E a indução de ovulação é uma particularidade de cada pessoa. E comigo foi assim a resposta de Deus. Então, optei por não fazer a indução. Optei por obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Logo depois, comecei a usar o citol. Que é o ácido fólico, né? Estava usando já outro ácido fólico. Que desde quando a gente tentou engravidar, já comecei com o ácido fólico. E depois de algum tempo, ela vendo que a minha menstruação demorava 3, 4 meses para descer. Às vezes quase 6 meses. Ela me indicou o dufaston. Que é o hormônio da progesterona. E eu lembro que quando eu resolvi tomar essa medicação, eu orei muito. Eu entreguei esse remédio nas mãos de Deus. Eu falei, Deus, seja feita a tua vontade. E eu sempre oro assim. Seja feita a tua vontade. Não a minha, no teu tempo. Não no meu. Orei com a caixinha do remédio assim. E descansei, sabe? Foi a primeira vez na vida que eu estava tranquila. Que eu não estava ansiosa para engravidar. Isso já agora em 2022. E comecei a tomar o remédio muito confiante, tranquila. Se não desse positivo naquele mês, eu ia estar super, né? Ok. Deus não quer agora. E na cartelinha dele, vem 20 remédios, se não me engano. Tomei de 12 em 12 horas. Então, tomei o remédio. Descansei. E dia 13 de março, a minha menstruação desceu. E eu fiquei tipo, nossa, muito feliz. A minha menstruação desceu, né? Mas em nenhum momento passou na minha cabeça que eu iria engravidar. Juro. Então, no dia 21 de abril de 2022, fiz um teste de gravidez por causa de sintomas que eu estava sentindo. E eu tive o meu segundo positivo. Foi uma sensação tão maravilhosa que eu não consigo nem explicar para você. Só de lembrar da uma nostalgia, da uma vontade de chorar. Porque esse bebê foi tão desejado, foi tão amado. Orei tanto, tanto por esse filho, sabe? Foi uma sensação de conquista, uma sensação de vitória. E eu aprendi muita coisa nesse período. Eu aprendi que eu posso ter perdido tudo, mas eu não perdi a fé, eu não perdi nada. Foi muito maravilhoso. E a gente também tem a mania de querer muito o milagre. Mas a gente não busca por ele, a gente não ora por ele. Foi no momento que eu mais estava tranquila e com uma conexão com Deus, buscando por ele, que eu recebi o meu milagre. E queria aqui tranquilizar o coração de vocês. Que é no tempo de Deus que vai acontecer. Que tenham fé, não desistam. Porque se Deus prometeu para vocês, ele vai cumprir. Mas tenham calma e confiem. E busquem por isso. Não apenas fiquem esperando por algo sem buscar a Deus, sem orar, sem pedir. A Bíblia fala que perdi dar-se-vos-á, buscar e achareis. Então realmente é isso que acontece quando a gente busca, quando a gente descansa. Eu lembro também que eu sempre pedi para Deus me revelar através de sonhos, quando eu estivesse grávida. E eu sonhei que eu estava fazendo um teste de gravidez. E foi a primeira vez que eu sonhei que eu fazia um teste e dava muito positivo. Só que eu nem me liguei, né? Que era uma revelação de Deus naquele momento. Mas Deus sempre falou comigo através de sonhos. Então eu sonhei, né? E essa foi a nossa história. E eu acho que eu não esqueci de nada. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está vivendo um sonho. Que às vezes a gente parece que vai acordar a qualquer momento. Mas é a realidade, é o que Deus proporcionou para nós. E, gente, eu não só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E por tudo que Ele vai fazer na nossa vida. E aí E aí E aí